Nós conseguimos, nos quatro anos de trabalho do primeiro mandato do nosso governador, fazer um conjunto de transformações importantes para o Sistema Estadual de Ensino Superior e também para o Sistema de Ciência e Tecnologia. É importante dizer que, enquanto Sistema Estadual de Ensino Superior, o nosso trabalho na Secretaria vincula-se especificamente às sete universidades estaduais e três instituições municipais de ensino superior. Agora, no que diz respeito à ciência e tecnologia, o nosso trabalho é com todos os ativos tecnológicos do Estado. Envolve as universidades estaduais, envolve as universidades federais, as instituições privadas, envolve institutos de pesquisa, enfim, ou seja, é todo um... Eu uso essa expressão, né? Todos os ativos tecnológicos do Estado, a gente tem incumbência, responsabilidade de contribuir para que possam desenvolver melhor os seus trabalhos e servir melhor à sociedade. Então, efetivamente, na prática, o que muda é que a gente passou a ter uma estrutura um pouco mais robusta para tocar os programas que a gente vinha desenvolvendo ainda no período da superintendência. essencialmente, nós regulamos, fizemos uma legislação que passou a tratar as universidades com equidade no financiamento. Hoje, a Unioeste sabe exatamente qual é o seu orçamento, o orçamento a que ela tem direito, e pode comparar pelo seu porte institucional com o orçamento das demais instituições e ver se ela está recebendo recursos que são compatíveis com o seu porte institucional em comparação com as demais outras do sistema. Isso é um avanço bastante importante, porque nós somos um sistema estadual de ensino superior que vivia muitas assimetrias entre nossas universidades. Instituições com o mesmo porte, entretanto com recursos orçamentários muito diferenciados por falta de critérios técnicos de distribuição desses recursos. Nós conseguimos avançar nesse sentido, nosso governador foi decisivo nesse processo porque determinou a proposição dessa legislação que nós construímos coletivamente e conseguimos avançar também na regulação do sistema de ciência e tecnologia. Aí, um avanço muito importante do ponto de vista orçamentário, também por determinação do governador, nós passamos esse ano a ter 2% da receita tributária do Estado investido em programas e projetos de ciência e tecnologia. Isso é uma previsão constitucional, mas que até o ano passado, apenas uma pequena parte desse 2% era investido em programas e projetos. Outra parte ia para pagamento de salários. A partir de agora, com a nossa nova regulação, nós temos esses recursos integralmente disponíveis para investimentos em ciência e tecnologia, por isso nós estamos muito otimistas com todos os programas que estamos desenvolvendo.